Seu cavalo está duro de boca, só que está ansioso, quer ficar correndo com você e não faz passo, agora eu vou ensinar um exercício para vocês que se chama cadenciamento. Todo cavalo tem que aprender a entrar no passo e ficar só no passo. Entrar na marcha, ficar só na marcha. Entrar no galopo, ficar só no galopo. Logicamente que a gente começa ensinando o primeiro passo. O que a gente vai fazer? Eu vou botar ele para fazer o círculo. Eu esqueci que eu estou com o microfone novo, agora vocês vão me escutar melhor. E a gente tem que botar ele para fazer passo, com a rédea livre. Vocês podem ver que a rédea no momento está tensionada, porque ele ainda não acostumou a esse cadenciamento. Eu vou afrouxar a rédea e vou tentar manter ele no passo. Se ele sair do passo, saiu do passo, a gente coloca ele no círculo. O castigo dele vai ser o círculo. Botamos no passo de novo, saiu do passo, círculo nele. Lembrando sempre, galera, reparem na minha mão de dentro. A puxada é sempre em direção ao céu, para ele não inverter o pescoço para dentro, não ficar com o pescoço virado para baixo. Comando de voz também é muito bem-vindo. Lembrando disso, galera, pode ver que ele já está começando a querer cadenciar. Isso não é um cavalo chucro. O cavalo já está sempre pronto. Já está entrando no passo, ele vai que eu vou forçar. Saiu do passo, círculo nele. O círculo é sempre para o lado de dentro da pista. Saiu do passo, agora eu vou dar um outro exercício. Eu vou pedir para afastar e vou pedir para sair a espada. Pronto, agora eu vou mudar de lado. Passo. Já está entrando o cadenciamento. Assim ele vai entender que é toda vez que ele sair do passo, vem o castigo. Ele tem que fazer o círculo. E sempre que ele para, que ele acalma, vem o alívio na boca. Ele já está quase cadenciando. Deixa eu passar esse pneu aqui. Pera, isso é um trabalho de formiguinha. Não vai ser no primeiro dia. Não vai ser no segundo. Pode ser que seja no terceiro. Ou pode ser que seja no trigésimo dia. Ou pode ser que seja no primeiro. Vai depender muito de cavalo para cavalo. Esse, como é um cavalo muito quente, ele demora um pouco. Mas, olha lá. Um dos principais sinais é a orelhinha. A orelha dele, como é que já está acalmando. Isso aqui, galera. A gente, além de tudo, a gente ensina o cavalo. Que pode ser bom para ele. Ele tem que perder aquela ansiedade de achar que quando a pessoa monta nele. É para ele sair marchando. Ou sair correndo. Esse é o primeiro exercício que eu ensino para os meus cavalos. Para a partir daí a gente poder trabalhar nele. Porque se o cavalo não faz isso. A gente não consegue fazer nada com ele. Beleza? Então está aí. O vídeo já ficou longo. Se você gostou do vídeo. Curte, comenta, compartilha. Para mais vídeos iguais. E não esquece de seguir a gente. Tamo junto, galera. Beijo.